Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai aprender os aéreos avançados, né? Basicamente, qual que é a diferença dos aéreos simples para os avançados? Bom, existem alguns elementos que modificam, tanto como pegar a bola mais alto, ter que subir mais rápido para pegar essa bola. E além de subir mais rápido para pegar a bola, tem também o negocinho de fazer o aero, né? O aero, basicamente, ele ajuda a gente a angular, a melhorar a bola ali. Eu nem estou falando de freestyle ainda, mas são alguns elementos que complementam, né? E te fazem jogar de forma mais rápida e eficiente e pegar algumas bolas que com aero básico você não conseguiria. Lembrando que, além de aéreos avançados, nessa aula de hoje eu vou passar muita noçãozinha de bola que você deve subir, que você deve esperar para subir, para você ter uma noção de real, uma noção real de jogo mesmo. Porque tem algumas bolas que em treinamento você pode realmente subir e pegar ela no tempo que você tiver, porque não vai ter ninguém para defender ela ali. Mas em situação de jogo as coisas são bem mais diferentes e eu estou aqui para ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor isso também. Então, vamos lá. Para isso eu vou começar no free play, tá? Vamos colocar aqui no free play, só para mostrar para vocês os movimentos que a gente vai começar fazendo. Bom, o aero básico, basicamente, eu falei para vocês que você pula aqui e começa a soltar o boost, ok? E aí perfeitamente normal. Daí você controla o seu carro e tenta levar ele para onde você quiser. E beleza. Bom, você já treinou isso, né? Espero que você já tenha treinado isso desde a última aula para cá. Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender o double jump, que faz a gente subir mais rápido, né? Quer ver? Vou comparar aqui, ó. Vou colocar o pulo normal, certo? E o double jump, basicamente, no mesmo tempo também, ó. Aí eu dei um backflip, né? Bom, basicamente a gente vai bem mais alto no double jump, a gente sobe mais rápido também. E é para isso que ele serve, né? Para pegar bolas mais altas e mais rápidas também. Além disso, temos aqui o quê? Temos o arrow. Basicamente, o arrow é isso aqui, ó. Que vai te fazer pegar a bola de maneira melhor. Por quê? Às vezes você pula numa bola, e aí você está indo para ela e a bunda do seu carro, a parte de baixo, está virada. Daí você usa o arrow para angular melhor. Ou, às vezes, até para pegar em um ângulo bem complicado, que você não conseguiria. Vou mostrar para você como você tem que fazer para fazer o double jump. Basicamente, você pula, inclina o carro e dá outro pulo com ele, enquanto você está soltando o bujo. Só que, se você fizer isso enquanto estiver segurando o analógico para trás, você vai dar um backflip. Isso não é certo e nem é muito saudável, né? Até porque você quer voar. Então, o que você vai fazer? Quando você pular e inclinar o carro aqui para trás, e já estiver soltando o bujo, né? Você vai fazer isso aqui já. Na horinha que você for clicar o segundo pulo, você tira o botão do analógico e depois volta a empinar o carro, ó. É assim, porque se você segurar o botão para trás, você vai dar um backflip. E não vai dar muito certo. Então, ó. Pulou, inclinou, ok. Pulou, inclinou, pulou de novo, sem inclinar. Ó. Pulou, inclinou, certinho. Pulou, inclinou, soltou. E depois deu o segundo pulo. E daí, depois que você der o segundo pulo, você pode inclinar o carro a mais de novo, né? Mas é só na hora que você for clicar o segundo pulo que você não deve, em hipótese nenhuma, ficar com o analógico para trás. Porque aí você vai dar o backflip. Bom, o airroll, né? No caso, o freestyle. Eu mostrei ele ali na prática, no treinamento, certo? E, basicamente, eu vou falar para você como que ele funciona. Bom, você pode começar ele de forma básica, virando o carro só na horizontal, assim mesmo. E ele na própria horizontal já dá para você angular o carro de forma bem legal para acertar algumas bolas. Mas vão ter algumas outras bolas que você vai precisar rodar ele um pouquinho na diagonal, assim, ó. Só que, quando você usa ele assim na diagonal, ele não sobe tão rápido igual quando você dá o double jump. Por isso, priorize aprender o double jump primeiro e acertar a bola, porque ele é muito mais rápido, te ajuda a jogar muito mais rápido. E depois você aprende a fazer o airroll no finalzinho, quando você for acertar a bola. Bom, eu gosto muito desse treino aqui, tá? É do Poquito. Eu não tenho treino que eu fiz ainda, mas eu vou fazer alguns treinos para vocês treinarem coisas específicas também. É, basicamente, vamos jogar e eu vou mostrar na prática para vocês, né, para que você vai usar. Por exemplo, essa bola aqui. Acho que deve dar para pegar ela em um aéreo normal, ó. Só que... É um pouquinho torto, o carro fica um pouquinho desconfortável. Você consegue angular melhor isso se você der o double jump e fizer o airroll, por exemplo. E aí você já consegue posicionar seu carro para rotacionar também, porque se aquela bola ali fosse defendida, você já teria caído de uma forma que você conseguiria voltar e dar o back para o seu lado do campo, né? Pegando o boost ali e pronto. Bom, esses primeiros aqui, esse treinamento aqui, na verdade, ele vai servir tanto para o aéreo normal, quanto para o aéreo avançado. Então, eu recomendaria você treinar ele depois que você já conseguiu passar aqueles com a bola parada. Aquele do próprio jogo, eu acho ele um pouquinho inútil, porque são bolas que, geralmente, você não subiria nelas, porque elas estão muito longe e estão muito altas também para o seu carro. E você, em situação de verdade, né, uma situação de jogo real, você não subiria numa bola daquela de tão longe e coisa do tipo. Basicamente isso, galera, ó. Você dá o double jump e só depois que você já sobe numa altura ideal para acertar a bola, você usa o aéreo, o freestyle, seja como quiser. Basicamente, para você que quer treinar só o freestyle, você pode pular, colocar o botão na diagonal, né, o analógico na diagonal, e ficar usando o boost com ele assim. Com o tempo, você vai aprendendo a controlar, às vezes você vai abaixar um pouquinho mais e levar um pouquinho mais para o lado. Aí você vai começando a acostumar com o giro do carro, ó. Mas lembrando que o que é realmente importante é o double jump, ó. É isso aqui, o começo. Porque você pode fazer o double jump e chegar na bola do jeito certo e errar ela. O freestyle também, ele serve para te atrasar na bola, ó. Por exemplo, vocês viram? Eu vi que eu fui muito forte para a bola, eu vou deixar o replay, ó. Vocês viram? Eu fui muito forte para a bola e quando eu vi que eu ia bater nela antes de chegar no ângulo bom para o gol, eu virei o carro e usei o boost contrário ao movimento que eu estava. Isso me fez atrasar e deixar a bola chegar no ângulo certinho, a tempo de eu acertar ela com o carro para dentro do gol. Vamos aqui de novo, ó. Se eu tivesse subido no double jump e ido muito rápido para ali, ó, eu provavelmente não ia conseguir pegar essa bola. Eu ia ter que fazer muito ajustezinho e tal. Eu fui na calma aqui no freestyle, só que essas bolas aqui você não pula lá de trás. Uma coisa muito importante também, você pula nelas, né, no máximo, quando você está numa distância perto e você vai ver que o cara que está defendendo não vai conseguir tirar ela dali. Porque se a bola está aqui, ó, você já pula e se o cara tirar a bola, a bola vai parar lá no seu gol e você vai estar dentro do gol dele para voltar e tentar salvar a bola. Só que você não vai ter tempo para isso. Lembrando que eu estou incorporando também, né, não só o aéreo avançado, como um pouquinho de noção de aéreo para vocês. Tanto para saber quando você deve subir na bola ou quando você deve esperar para ir nela, né. Essa bola aqui, ó, em situação de jogo, você muito provavelmente não iria nela. Porque o cara ia tirar ela quando ela estivesse ali em cima. Você provavelmente ia chegar só até aqui, ó. De chegar até aqui, ia começar a rotacionar para trás já. Ou então você ia esperar o cara tirar e se ele fizer um save ruim, você vai naquela bola para tentar a oportunidade de gol. Mas aquela bola ali, ó, geralmente você não pula. A menos que o cara tenha sido demolido e tudo mais. E eu estou tentando brincar com essa bola, mas não recomendo. Outra coisa, gente, muito importante. Lembre de gerenciar o boost, ó. Você usar o boost para chegar rápido vai te fazer chegar antes da bola chegar na hora certa, da bola estar na hora certa. Por isso eu falo que é importante você saber a hora de subir, ó. Aqui, ó, é uma hora razoavelmente boa de subir. Mas essa bola aqui é muito fácil de tirar do gol, então muito provavelmente você vai fazer isso aqui, ó. Você vai esperar ela até ela chegar ali. Porque o cara chega ali por cima... Quer ver? Eu vou tentar aqui, ó. Não dá para eu chegar a tempo. Mas o cara chega ali por cima, ele consegue bater aquela bola ali da parede muito fácil, sabe? E até se ele estiver ali no seu campo, ó. Ele faz isso e pronto. Ele tirou a bola e você está no ar como um bobo. Então, não há fob na hora de subir para fazer os aéreos, né? Ó, subir... Mas quem garante que essa bola que está ali no teto não vai ser tirada? Essa... Olha, essa bola aqui, galera, é uma clássica, tá? É clássica relativamente. É um bom exemplo do que eu estou falando para vocês. Você pode simplesmente deixar ela vir aqui e depois acertar ela. Porque é aquele mesmo esquema, ó. Se o cara vier pela parede, ali em cima, no caso, ó. Ali, ó, mais ou menos no meio, ali onde eu estou apontando com o carro. Ele chuta a bola para outra direção. E se você subir antes aqui, ó, pronto. Você perdeu tempo. O cara tirou a bola e você não conseguiu fazer nada. Então, ó, você vem para cá, espera a bola, vê se o cara vai cometer algum erro ou não. E só depois tenta acertar. E aqui você vai precisar usar o double jump, ó, para subir... Ih, rapaz. Você vai precisar usar o double jump para subir bem rápido. E pegar um angulozinho melhor, ó. É complicadinho pegar essa bola aqui. Se você subir e pegar ela, é bem fácil, na verdade, tipo... Subir aqui antes e saber para onde ela vai e depois pegar. E eu errei, inclusive. Só que... Isso aqui, ó, de subir, galera, não é... Não é ideal. Você não deveria fazer isso. E eu já repeti isso várias vezes para ficar bem claro para vocês. Não é toda bola que você tem que pular de distâncias absurdas e fazer um monte de coisa no ar para conseguir o gol. Não. Você vai fazer o quê? No máximo isso aqui, ó. Feio. Essa bola aqui é uma bola rápida. Essa bola aqui... Você tem que ver se o cara vai defender também da mesma forma, ó. Mas essa bola aqui é uma bola diferente. Essa bola aqui também é um belo de um exemplo. Essa aqui, você está vendo que ela está vindo de lá e uma posição que você está bom para atacar e ela não está encostada na parede ali. Então, o cara, para defender ela, vai ter que fazer um aero também para chegar. E aí que você usa o double jump, ó. Você usa o double jump e chega nela mais rápido. E errou o gol. Enfim, esse treino aqui vai te dar muita precisão. Você vai precisar, né, de precisão com a bola e tudo mais. Ele tem 48 chutes, todos com dificuldades e ângulos diferentes. Então, é muito bom, ó. Tem coisa de bounce ali para você. Então, tente fazer todos esses chutes. Tente não ficar sempre no mesmo para dar uma variada e não acostumar exatamente com aquilo. Mas vá superando seus limites e acostumando a fazer o famoso aéreo lendário. Nossa, eu tirei a bola. Que triste. Enfim, galera. Eu acho que o que eu tinha para falar de noção de aéreo e aéreo avançado, eu já falei para vocês, né. Então, desde já, fiquem com Deus. Papai ama vocês. Eu deixei a bola cair. Assistam os próximos vídeos, né, que eu estou colocando um monte de aulas nessa playlist. Eu estou bolando um monte de aulas para vocês. Então, vai ser um vídeo bem massa, tipo, bem legal mesmo. Vai ficar uma playlist bem legal. Confira os outros vídeos da playlist, que eu tenho várias outras aulas aqui também. Estou fazendo várias outras, inclusive, que ainda não foram nem gravadas. Papai ama vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e vem para a minha live. Fui. Fui.